Se você observar, como nós começamos a celebração em silêncio, inquietante, o silêncio hoje nos inquieta, sem canto, sem nada, entrou-se, prostrou-se, para dizer o quanto somos pequenos e miseráveis diante do Senhor. Vocês de joelhos, o sacerdote prostrado, porque é a humanidade, é todo ser humano que se prostra diante de Deus. Sexta-feira santa, quinta-feira santa, sexta e amanhã, insistindo que hoje não é o dia do término do nosso trido, é a humanidade reconhecer que a salvação só vem de Deus.